Música Aconteceu ontem o lançamento da revista Jorge Bischoff no São Luís Shopping. Mariana Neves, blogueira e vencedora do Projeto Casting, esteve presente representando o programa canal e trouxe as melhores imagens pra você. Música O mercado editorial brasileiro acaba de ganhar uma nova publicação de luxo, a revista Jorge Bischoff, que traduz todo o estilo de elegância da grife liderada pelo estilista de mesmo nome. Aqui em São Luís, o lançamento da revista conta com a presença do designer. Música Flávia, o que você tá achando da proposta da primeira edição da revista do Jorge Bischoff? Então, eu acho super interessante porque é uma maneira pras pessoas que não tem tanto conhecimento de moda de saber como usar os sapatos, ficar por dentro de tendências e pra gente que trabalha com moda, que é blogueira, consultor de moda, produtor, uma maneira de saber o que a marca tá trazendo. Porque nem sempre tudo que chega na loja, tudo que está na revista está disponível na loja, né? Então, a gente tem como saber outras opções que tem na marca, mas que não chegaram em São Luís. E você que com certeza já deu uma olhadinha na coleção de Alto Verão 2013. O que você tá achando da coleção? Então, eu achei super interessante. Como sempre, os sapatos do Jorge Bischoff vêm super glamurosos, luxuosos principalmente. Ele é conhecido como o mago dos sapatos, né? E eu gostei muito das cores. Eu amo cor, entendeu? Eu tô tentando me acostumar a usar sapato colorido. Eu não tenho esse hábito e eu acho que vai ser a minha primeira tentativa. Fernanda, como é que tá sendo o lançamento da revista? Olha, está sendo um belo lançamento. É a inspiração do criador maravilhosa. Nós estamos vendo peças belíssimas aqui, verdadeiras obras de arte. E a Eliana é uma pessoa muito querida. Então, prestigiá-la neste momento é muito agradável. É uma felicidade muito grande compartilhar com ela este momento. O que você tá achando da coleção Alto Verão 2013 da Jorge Bischoff? Gente, Mariana, eu adoro o Jorge, a marca do Jorge Bischoff, porque ele é super clássico. Eu sou uma pessoa que me visto super clássico, gosto muito de preto e branco, gosto muito de coisas atemporais. Até porque eu sou da opinião de que moda, a moda, a tendência, você tem que adequar ao seu gosto. O meu gosto é esse, eu gosto das coisas que não saem de moda, não saem de tendência. E a coleção de verão dele tá maravilhosa porque tem tudo que eu gosto. Que é muito dourado, muito metálico, muito preto, muito piton, muito brilho. Gente, é muita coisa. Enfim, eu tô amando. Eliana, como está sendo trazer esse novo conceito de revista com a presença do designer da Grife? Olha, eu fiquei muito feliz dele ter essa disponibilidade de vir até São Luís para o lançamento da revista. Ele escolheu para falar de turismo São Luís do Maranhão e a gente ficou feliz porque é a primeira revista, a primeira edição da revista do Jorge. E ele pegou São Luís como referência turística. Então a gente ficou muito feliz. E ele desenvolveu, para homenagear os 400 anos, três produtos de couro com a estampa de azulejo. E isso para a gente, a gente ficou assim gratificante porque hoje a gente estava com a Rosiana e nossas peças vão para o Museu do Estado. Então assim, é muito gratificante ver o nosso trabalho sendo reconhecido. E para as fashionistas de plantão, como é que está a coleção de Alto Verão 2013? Muito alegre, muito colorida, muito prática, entendeu? E com muita elegância. Então o Jorge, ele é um design que ele conhece a alma feminina. Então tudo que ele, toda vez que ele está desenhando um sapato, eu já ouvi várias vezes ele comentando isso, que ele vai assim no fundo da alma e ele imagina como é que a mulher, como é que aquela mulher para aquele sapato que ele está desenhando naquela hora. Então assim, ele se preocupa muito em agradar, em dar conforto e o material assim, de boa qualidade, o produto bem acabado, ele se preocupa muito com isso. E Jorge, como é que foi o processo de criação dos modelos que homenageiam São Luís? Foi uma paixão. Aconteceu porque estávamos num evento, a Eliana em São Paulo comigo, e me convidando muito para vir no evento. Mas é num período que eu tenho as feiras fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e eu sempre prometo para ela que vem, mas chega na época e as datas não acontecem. E aí, a Jorge, a turma vai de novo e agora são uns 400 anos, São Luís. Bom, então faz o seguinte, vou fazer uma surpresa para ti. O que vai fazer? Pô, surpresa, senão não vai ser surpresa. Aí cheguei no estúdio e, pessoal, vamos montar um projeto para São Luís, pensando na ideia dos azulejos, que eu me encantei muito com isso. Quando estive aqui a primeira vez, a Eliana me mostrou algumas coisas e tal, fui conhecer um pouco da cidade antiga, da história da cidade. Só vamos jogar um pouco disso e construir essa ideia. Aí fomos lá, desenvolvemos o couro, o material e tal, desenhamos o sapato e fizemos a ideia. Quando nasceu, até nos surpreendeu para nós mesmos. Todo mundo se encantou e tal. E, naturalmente, quem cantaria as pessoas aqui de São Luís, as pessoas aqui do Maranhão, enfim, especialmente a Eliana, que é uma apaixonada pela marca e que curte muito o projeto Jorge Bishop. Quando ela recebeu o sapato, ela ficou enlouquecida. E assim foi acontecendo e tal. E, para mim, a alegria, hoje, quando desembarquei no aeroporto, eu tinha uma chamada para que a gente fosse visitar a Rosiana, porque ela fez questão de agradecer pessoalmente ao trabalho, a tudo que a gente fez. E para eu conhecer a exposição, onde está o museu, onde está exposto hoje o sapato e tal. E até porque, no dia anterior, ontem, passou a Dilma aqui. E a Dilma, que é uma amiga nossa e consumidora da marca Jorge Bishop, quando viu o projeto lá, o projeto do Jorge ficou encantado. E a Rosiana ficou feliz por isso. Então, é isso. As coisas vão conspirando quando se faz com carinho, quando se faz com amor, com dedicação. E foi desse jeito que a gente construiu essa peça maravilhosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí